E uma grande obra de revitalização vai mudar a cara da região portuária do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. É a recuperação de um patrimônio que oferece aos visitantes um museu ao ar livre. Parte do projeto já está quase pronta. Novas calçadas de granito, asfaltamento, iluminação pública, confiação subterrânea, lixeiras e contêineres para coleta seletiva. Os espaços públicos vão ser ampliados, restaurados e integrados. O que a gente espera é uma transformação dessa área, um novo desenho urbano dotado de infraestrutura de alto padrão. O projeto Porto Maravilha está sendo implantado numa área de 5 milhões de metros quadrados, mais de 450 campos de futebol. São três bairros inteiros e parte de outros quatro que ficam nas redondezas. As redes de esgoto, de abastecimento de água e de coleta da chuva estão sendo trocadas. Nos próximos três anos, toda a região será reurbanizada. Ele é uma região portuária e com o desenvolvimento próprio da própria operação portuária, aquela área entrou em decadência, toda aquela retro área de porto entrou em decadência, numa área central da cidade, super infraestruturada. O projeto quer mudar a cara da região portuária do Rio de Janeiro, com a restauração de 70 quilômetros de vias e 650 mil metros quadrados de calçadas e a construção de 4 quilômetros de túneis. O patrimônio histórico é outra preocupação. O caminho e os jardins suspensos do Valongo foram recuperados. E aqui, no início das obras, foi encontrado este sítio arqueológico. Ele faz parte do antigo Cais do Valongo. Por aqui, chegaram ao Brasil mais de 500 mil africanos, que depois foram vendidos como escravos. Agora, ele vai ficar assim, aberto à visitação pública. A região vai ganhar ainda o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio de Janeiro. A recuperação de qualquer patrimônio é a nossa história. Queira você ou não, tudo surgiu aqui e nós não podemos nos envergonhar do nosso passado. É do nosso passado que nós vamos construir um belo futuro, corrigindo os erros e aprendendo também com eles. As vias da região também vão passar por alterações. Este é o viaduto da Perimetral. Foi construído nos anos 50 para diminuir o trânsito em vias congestionadas e que não podiam ser alargadas. Mas, com o tempo, acabou contribuindo para a degradação desta área. Moradores e empresas se mudaram daqui. Agora, como parte do projeto Porto Maravilha, ele vai ser demolido. Como alternativa, uma via que passa pelo lugar vai ser transformada em via expressa e vai ser criada uma nova rota. O lugar vai ganhar 17 quilômetros de ciclovias e uma linha de veículo leve sobre pneus. A ideia é privilegiar o uso do transporte público, as bicicletas e as áreas de circulação. Além disso, 15 mil árvores vão ser plantadas na área do Porto Maravilha. A região, que hoje tem 22 mil habitantes, deve chegar aos 100 mil daqui a 10 anos. Alguns já começaram a se mudar para cá. Eu, por sinal, vim para cá justamente por isso que eu não morava aqui. Eu já vim sabendo que haveria esse resgate dessa região que é muito rica. E hoje estou aqui. Construtoras também estão levantando, nas redondezas do Porto, prédios residenciais e comerciais. E para manter o ambiente saudável, esses edifícios devem ter sistemas para economizar e reaproveitar a água e para reduzir o consumo de energia. O morador precisa de qualidade de vida e o Projeto Porto Maravilha está trazendo isso.